Chorando Chorando A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde for Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Dança, riso, dor, melodia de amor Um momento que fica no ar A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde for Dança só no mar, do amarelo é O amor vai se perder e encontrar O amor me estarei ao lembrar de um instante Por um dia, um instante, por ele A recordação vai estar com ele aonde for 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 Tchau, tchau. 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.